No período chuvoso, agora sim, a gente vai falar sobre o risco dos acidentes nas estradas, que aumenta. E a orientação é da própria Polícia Rodoviária Federal, a todos os motoristas aqui do nosso estado. Oi, meu amor! Que saudade que eu tava de você, coração! Boa noite! Boa noite, Silvia! Seja bem-vinda novamente, um beijão no seu coração, né? E que a gente comece aí a semana muito bem animados. Agora, como você disse, viu, Silvia, agora com o período chuvoso, as rodovias, principalmente as federais, estão aí com alto índices de acidentes. Somente nesse começo de mês, já foram 113 acidentes, onde 64 tiveram aí algum motivo relacionado às chuvas, como saída de pistas, aquaplanagens. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito de alguns cuidados que a gente pode tomar, inclusive, né, diminuindo a velocidade em alguns trechos, é o inspetor Newton Moraes, que está aqui ao meu lado, porque essa situação, inspetor, boa noite, preocupa muito a Polícia Rodoviária Federal, principalmente agora que o período chuvoso começou pra valer. Boa noite pra você, boa noite, Silvia, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha, por uma questão de tempo, de prática e de visão mesmo, são muitos anos que a gente vê essa situação acontecer. Começou a chover, você pode perceber que a pista acumulou muita sujeira ao longo do tempo seco. As primeiras chuvas não têm a capacidade de tirar, de limpar. Aí a pista fica o quê? Escorregadia. O que é que eu posso fazer? O motorista precisa diminuir a velocidade, não andar colado na traseira do outro, mas o mais importante, redobrar a atenção. Douglas? Agora nós estamos vendo aqui, agora, neste momento, a pista está seca, mas em alguns pontos acontece ali o acúmulo de água, que acaba acontecendo a aquaplanagem. Tem como o motorista se precaver desse tipo de acidente? Vamos analisar outra situação dessa que você citou. Eu vou viajar à noite, eu não sei onde tem poça d'água, eu não sei onde tem buraco, eu não sei onde tem árvore caída, que pode acontecer. Mas você definiu bem, uma poça d'água, uma quantidade de água inadequada, qualquer acúmulo, pode fazer o motorista perder essa aderência ao solo. E aí ele vai o quê? Aquaplanar. Quando ele é aquaplanar, ele não tem mais noção, ele não tem controle sobre o veículo. Então é uma situação que se você diminuir a velocidade, tiver o veículo em perfeita condição, você vai poder fazer uma viagem mais tranquila. Porque quando você pega uma situação como essa, a primeira situação é o susto. E nesse susto acontece o acidente. Não adianta acelerar, não adianta frear, não adianta fazer movimento brusco ao volante. Você simplesmente fica à deriva. Por isso, se o trecho permite uma velocidade de 100, ande a 60. Se as chuvas forem fortes, preferencialmente pare no pátio de um poço de combustível. Detalhe, muita gente quer continuar viajando, liga o pisca-alerta. Pisca-alerta é para veículo parado, quebrado, em pane. Agora, isso que a gente queria falar, inclusive, né? O pisca-alerta, muitas pessoas vão para o acostamento e acabam parando o veículo. Não é um procedimento correto. Douglas, você para no acostamento, o carro que vem atrás, o carro que vem de frente, com o seu veículo cheio de pessoas, ele não sabe que aquele carro ali não vê a visibilidade encurta, esse carro também pode sair de pista e bater no seu. Inclusive, nós temos várias mortes e pessoas machucadas por isso. O ideal, você não consegue ver, você não consegue continuar a viagem, pare preferencialmente no pátio de um poço de combustível. Peter, muito obrigado pelas informações, inclusive, o Silvio, isso aqui que ele disse serve de alerta para os motoristas, né? Porque a gente sabe que tem outros feriados que estão chegando, estão se aproximando, feriados prolongados e o motorista tem que redobrar a atenção e preferencialmente repetir, na verdade, ter aquela distância de segurança de um veículo para o outro. Porque aqui, por exemplo, na BR-153, é uma BR bastante movimentada e nós registramos vários acidentes da semana passada para cá, nesse trecho urbano entre Goiânia e Aparecida de Goiânia.